Fala família, beleza? Marcela Pontes aqui na área, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire E agora é do Free Fire Brasil, mano, do Free Fire Nacional aqui, né? Então a gente já vai clicar aqui e entrar aqui e iniciar no nosso jogo Pra gente tá mostrando aqui pra vocês aqui as novidades que tem aqui E tem uma muito bacana por um lado e não tão bacana por outro, cara, tá? A gente já vou tá explicando pra vocês porquê Enquanto isso já deixa um like aí pra se inscrever no nosso canal Deixa um like aí pra ajudar o nosso canal e se inscreve caso ainda não for inscrito, beleza? Vamos lá, galera, então vamos ver aqui, ó Roleta mágica, né? Vai até o dia 17, hoje ainda é 14, 14... É, hoje é 14, né? 14 de outubro, segunda-feira Então vai até o dia 17, a roleta mágica Caso você ainda não consiga pegar o coelhão Eu não tentei mais depois daquele vídeo, eu não tentei de novo, não, galera Se você tentou, comenta aí se você conseguiu pegar essa skin aqui Que eu acho muito top essa skin, cara Tô esperando um airdrop especial pra eu poder ver se consigo um diamante pra trocar ela Vamos ver aqui, ó Chegou também esse emote Que ele veio naquele... Eu acho que foi numa recarga especial que tinha esse emote, né? E agora ele veio na loja Por 399 antecipado até o dia 18 E depois do dia 18 ele vai pra 499 Que é o emote no ritmo Já eu vou mostrar aqui pra vocês ele E até o dia 15, ou seja, até amanhã Você vai poder coletar os tokens assassina ainda, tá? Que é esse daqui, matando os inimigos Pra você juntar e trocar pela skin da granada Ou pela do elfo, mano Muita gente já conseguiu E tem muita gente que não tá conseguindo dropar mais esse presente, cara Eu mesmo já joguei várias partidas E não consegui mais pegar esse presente Eu não sei se teve um limite Ou se foi só num determinado dia Beleza? Mas não tá dando Ah, mano, mas tá explicado por que não tá dando mais ele A gente que não leu Olha aqui no banner aqui, ó Dropará, exceto em PV, em 12 do 10 Então só foi no dia 12 Que ia dropar esse presente aqui, ó, tá? Depois do dia 12 ele não dropa mais Então você pode matar um milhão de gente Pode matar o mapa todo Que não vai dropar mais, beleza? E esses outros aqui não Esse aqui ainda tá valendo Que é o login, joga diariamente, né? Dia 7 até o dia 15 Resetado diariamente Para o Token Shiba e o Token Assassin, beleza? Vamos pra frente Desconto de 88% Se você ainda não pegou seu cartão de troca Ainda dá tempo, mano Até hoje, meia-noite Vai ser Você vai poder trocar isso aqui, tá? Então ainda tá valendo aqui Vamos mais pra frente E logo, logo aquele banner ali que apareceu Vai ser trocado, tá? Vamos aqui Vamos fechar isso aqui E o que eu quero mostrar pra vocês, galera Tá aqui Eu ainda não tenho banner Vai tá aqui no evento Talvez quando você entrar já esteja lá Recarga aqui Aqui, ó Doces ou travessuras, mano Recompensas de login do Halloween Aqui que é a novidade, cara Se liga No dia 26 do 10 Que é o dia dos Halloween Halloween normalmente é dia 30 Dia 31 do 10, né? Mas no dia 26 do 10 Doces ou travessuras Recompensas de login Como é que funciona isso aqui, ó Login De 16 até o dia 22 do 10 Você vai tá juntando aí os tickets Esqueleto maligno Que é esse desenho aqui, ó Vai ser os tickets Use no diamante royale especial de Halloween O que que isso quer dizer, mano? Quer dizer que vai ter um Halloween especial Um diamante royale especial Igual já teve outras vezes E então Quem tá guardando Ticket diamante Pra trocar aqui, ó Pra pegar essas duas skins Que são as mais tops Que provavelmente vai vir em dupla Igual veio aquela vez Que veio o Não lembro qual foi a skin Mas veio uma Que veio em dupla aqui dentro Que era a chance dupla E veio uns Tickets especiais Então o ticket diamante Vai desaparecer Enquanto tiver este Este diamante royale aqui, ó Que é das caveiras, cara Muito da hora, né? O que te obriga praticamente Você a ter que comprar Ticket diamante especial, né? Pra você tá girando aqui Mas também vai ter aqui Uma mochila especial Recompensas de login Tá falando, então provavelmente Vai ter essa mochila De presente E mais um ticket de arma De arma royale, mano Então você tem que aguardar aí A partir do dia 16 Só que vai tá valendo Aqui o evento de login Dia 16 Ou seja A partir de terça Terça pra quarta-feira Beleza? Vamos ver aqui, ó Agora deixa eu mostrar pra vocês O emote O emote que tá ali É esse emote aqui, ó Que é o no ritmo Olha só que da hora, mano Ele é bacana Bem legal mesmo, né? Esse emote, ó Ele tá lá na loja No meu não vai aparecer Porque a minha loja Eu já tenho ele comprado Então não vai aparecer Mas de vocês Vai tá aparecendo aqui No principal aqui, ó Tem ele aqui, ó Acesso no ritmo Tá? Que é esse dali Deixa eu ver aqui, ó Ele não aparece aqui pra mim Porque eu já tenho ele Deixa eu ver se vai aparecer aqui É realmente Ele não aparece aqui, não Mas seria esse Esse emote aqui, ó No ritmo Que já tá aqui comprado O meu Ele tá com desconto De 20%, né? O que faz ele ir pra 399 diamantes Bem da hora Esse emote Bacana De novidades aqui Não tem Tem aqui Esse aqui, né? Que é o pacote descolado Que tá também Em desconto Saiu por 399 Pra quem ainda não tem Tem esse bichão aqui Também por 375 Que é o Espírito Rosa Muita gente gosta Eu só não gosto dele Porque é uma skin inteira, né, mano? Ele cobre o personagem inteiro Tem a mochilinha aqui Do porquinho também Que tá limitado, ó 200 diamantes Aqui as caixas Caixas de máscara, né? De faces também Com desconto E a caixa de camisas Também com desconto Bom, essas são as Coisas que estão aqui Por desconto Mas comenta aí O que você achou Desse novo diamante royale Que vai entrar aqui, ó Ele provavelmente vai entrar Porque aqui vai vencer Vamos ver aqui Que dia que vai vencer, ó O diamante royale Faltam 4 dias, tá? Ou seja Hoje é dia 14 Então aqui, ó 14, 15, 16, 17 17, 18 Então no dia 16 Vai começar o evento E dia 18 Vai ser quando vai mudar Ou vai aparecer Esse daqui Diferente lá Mas comenta aí O que você achou, beleza? Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apontes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Compartilha o vídeo aí Pra estar ajudando a gente Valeu? Fiquem todos com Deus E eu fui!